Como é que é pessoal? Daqui quem me falou o Rico. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Desta vez estamos aqui para um vídeo muito, mas muito, totalmente diferente. Eu simplesmente não estava a esperar. Não estava a esperar deste vídeo. Vamos fazer assim. Primeiro, eu comprei este carro aqui da Twills. Eu não gostei dos olhos e este. Mas vocês já vão ver a merda do título. O título não faz sentido nenhum. Não sei daí, foda-se. Não se diz nada. Estava aqui a andar. Nesta merda. Estava a andar aqui. Estão a ver este tapete? Eu escorreguei neste tapete. E obviamente com uma pessoa normal. Isto é totalmente mais rápido. Uma pessoa normal vai segurar numa... Num sítio qualquer. Por exemplo, vai segurar as seguras aqui. Eu não caí para o chão. Sabe o que aconteceu? Eu segurrei. Mas está vendo que eu segurrei? Neste vidro. O vidro desapareceu, não é? E aí eu vou explicar. Acho que já faz mais sentido, não é? O vidro desapareceu. Estou até para aqui, foda-se. Toma. É a minha foto? Chupa. O vidro desapareceu. Simplesmente porquê? Escorreguei nesta merda. Fiz assim. E bati tauas. No vidro. O vidro partiu. O vidro do Shinoga. Não acredito que é um vidro. Estava aqui. Podem ver nos vidros anterior. Estava um vidro aqui. O vidro partiu-se. Com isto. Até posso mostrar-vos aqui. Não dá para ver. Não dá para ver. Ok. Mas eu tenho bem cenas de vidro aqui na minha mão. Eu já tirei. Estava aqui um. Estava aqui um. Estava aqui outro. Aqui outro. Estavam três. Tinha vidro aqui. Eu exprimi. Para sair o vidro. Se não estava foda. Não é? Uma pessoa normal. Não. Não faz sentido. Não sei se vocês também gostaram do meu cenário. Mas isso agora não importa. Não importa nada. Simplesmente. Eu parti. A minha mão. Com o vidro. Não sei se isso já aconteceu. Não faz sentido nenhum. E para falar. Ah. Os cois dos vidros. Não é? Já peguei tudo. E já vim tendo um lixo. Para vocês que não acreditam. O meu lixo. Já fui lá fora. E já puse lá. O lixo. Eu não sei se estão aqui. Pecados de vidro. Para ver. Oh. Estão ali sempre nos a brilhar. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui também está um vidro. Conseguem ver aqui mais o lixo. E eu vou dar aqui um pequeno corte. Oh. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Pronto. Eu ia dizer. Vou dar um pequeno corte. Para encontrar um vidro. Mas não. Está aqui ó. Isto é vidro. Vidro. Está aqui um vidro. Isto também era de um vidro. Para quem não sabe. Estava colado. Aqui. Estava aqui colado no vidro. Mas estou aqui. Ok. Não colo. Foda-se. Depois simplesmente. Eu estava aqui a estudar. E ia à casa de banho. Escorreguei. E foi isso. A opção do vidro foi isso. Basicamente. E não. O meu canal não acabou. E eu estou gravando logo. Logo. Depois. De ter acontecido. O ultimo vidro que é. O meu canal acabou. Obrigado. Ah. Não. Não sei quando é que este vidro vai sair. Mas provavelmente vai sair depois. Hoje não. 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 Girante. Não digo que vai sair hoje. Obviamente. Mas eu não sei. Depende. E. Ya. Aquele relógio está desutilizado. Eu vou dar aqui um mini corte. Para vocês. Verem que horas são. Basicamente. Estas horas são. São 16 e 8. Aconteceu esta merda. 16 e 8. Por isso. O vídeo vai acabar por aqui. A última coisa que eu tenho a dizer. É. Xauiii. Tchau. Tchau. Tchau.